O valor da cesta básica subiu em 2022 aqui na cidade de São Paulo. Repórter João Vitor Rocha traz as informações de quanto foi alta, hein, João? Thiago, subiu 14,62% neste ano de 2022, nesse valor médio da cesta básica aqui em São Paulo, em dezembro do ano passado, no mês passado, se compararmos com o valor de dezembro de 2021. Naquele momento, há um ano atrás, o valor da cesta básica, o valor médio da cesta básica aqui em São Paulo era de R$ 1.088. No mês passado, esse levantamento do PROCON aqui de São Paulo identificou que o valor da cesta básica ficou em média em R$ 1.247,04. Isso representa, Thiago, 96% do valor do salário mínimo, que agora é de R$ 1.302,00, segundo a nova atualização já agora a partir de janeiro. Esse aumento do valor da cesta básica, dos 39 produtos que foram analisados nesse levantamento do PROCON, 35 ficaram mais caros de 2021 para 2022, de dezembro de 2021 para dezembro de 2022. Isso representa 90% do total da cesta básica. Todos os três grupos que compõem a cesta básica, os alimentos, a higiene e limpeza, todos os três grupos tiveram variação. A maior delas foi no setor de limpeza, quando houve uma variação de 28,65%. Já no setor de higiene, houve uma variação de 25,6%. E no setor de alimentos, houve uma variação de 12,81%. Mas o principal vilão, viu, Thiago, para esse aumento do valor da cesta básica foi a cebola, que houve um aumento de 184,42% no valor desse produto, desse alimento, de dezembro de 2021 para dezembro de 2022. Já a batata fica na segunda posição, com a variação de 53,54% de um ano para o outro. E a farinha de mandioca também teve uma variação de 39,24%, ficando na terceira posição. Então, a gente pode observar que a mudança ficou bastante grande em relação de um ano para o outro, quase 15% de variação. Já o salário mínimo, por exemplo, só teve uma variação, um crescimento de algo em torno de 7,5%. Então, a diferença é bastante considerável para o bolso do cidadão brasileiro, principalmente aqui no estado de São Paulo, viu, Thiago? Sem dúvida. João Vitor Rocha, que fala de uma feira livre aqui em São Paulo. Daqui a pouco você volta com mais informações. Até já.